Olá, seja bem-vindo de volta, dessa vez para a parte 2 da nossa aula de hepatites virais. Me apresentando de novo, eu sou o Matheus Gama, membro da LED, Liga de Estudos em Doenças Infecciosas e acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Nessa segunda parte da aula, a gente vai abordar a clínica dos pacientes, dos pacientes com hepatites de uma forma geral. Já adiantando, em uma hepatite aguda, a evolução da doença geralmente segue 4 fases, sendo elas o período de incubação, a fase pré-ictérica, a fase propriamente ictérica e a fase de recuperação. Então, a gente vai ver agora mais especificamente sobre essas fases. A primeira fase, como já dito, é o período de incubação. Aqui é sem segredo. O período de incubação significa apenas o tempo entre você ser infectado e o surgimento da clínica da doença. O período de incubação é bem variado de acordo com o vírus. A média é de 4 semanas para a hepatite A, 8 a 12 semanas para as hepatites B e D, 7 semanas para a hepatite C e de 5 a 6 semanas para a hepatite E. Passando esse período de incubação, a gente entra na fase pré-ictérica, em que o paciente começa a apresentar alguns sintomas bem específicos. A gente chama de sintomas constitucionais. Os sintomas podem incluir mal-estar, fadiga, cefaleia, anorexia, mialgia, fotofobia, artralgia, faringite, náuseas e vôntios. Febres acima de 38 graus são mais comuns em pacientes com hepatite A ou E, mas podem aparecer sim com doença do soro por hepatite B. Abrindo um parênteses da aula, a doença do soro consiste na formação e na deposição de imunocomplexos de antígeno HBS-AG e anticorpo anti-HBS nos vasos sanguíneos tessiduais, resultando na ativação do complemento. Isso tudo vai gerar alguns sintomas. Os principais são cefaleia, artralgia, lesões cutâneas, pruridinosas e edema resultante do comprometimento renal. Em alguns casos de hepatite C, a gente também tem a formação de imunocomplexos que podem causar glomerulonefrite. Mas voltando aos sintomas da hepatite, além de todos esses que a gente já viu, alguns pacientes podem ter urina escura, fezes claras, que a gente percebe um aspecto como se fosse cor de massa de vidraceiro ou fezes escuras, com uma cor bem parecida com argila. Depois da fase pré-ectérica, obviamente a gente tem a fase ectérica. Aqui, quando surge a ecterícia, a maioria dos sintomas constitucionais tende a diminuir, mas alguns pacientes podem continuar com a perda de peso enquanto durar a fase ectérica. É muito importante que você saiba que uma pequena parcela dos pacientes nunca apresenta ecterícia, então você não pode se prender de forma alguma ao surgimento da ecterícia para investigar uma possível hepatite caso você esteja desconfiando. No exame físico, você pode averiguar hepatomegalia e dor à palpação. Alguns pacientes podem referir dor no quadrante superior direito, mesmo sem a palpação. Em cerca de 10% dos pacientes, você vai encontrar esplenomegalia e linfadenopatia cervical. Um sinal que pode aparecer junto com a ecterícia nessa fase é o angioma aracneiforme, que é um sinal que aparece na pele, semelhante ao que vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aqui. Ele chama aracneiforme porque ele tem mais ou menos a forma de uma aranha. Você finge que tem a forma de uma aranha. Parece um pouco, lembra um pouco. Depois da fase ectérica, nós temos a fase de recuperação, com a convalescença da doença. Nessa fase, os sintomas constitucionais desaparecem completamente, mas um certo grau de hepatomegalia pode permanecer, bem como alterações serológicas e de aminotransferases, durando por mais ou menos duas a doze semanas, dependendo do paciente. A recuperação clínica e bioquímica completa ocorre entre um e dois meses, nos casos de hepatite A e E, e entre três e quatro meses, em 75% dos casos autolimitados após o início da ecterícia nas hepatites B e C. Lembrando que a hepatite B é autolimitada em 95% a 99% dos casos, enquanto a hepatite C só é autolimitada em 15% a 20% dos pacientes. Como nem só de hepatite aguda vive um infectado com os vírus da hepatite, a gente vai ver agora um pouco como ocorre a evolução das hepatites crônicas, com destaque maior para as hepatites B e C. Começando pela hepatite B crônica, a gente tem uma gama de manifestações clínicas bem variadas. A gente pode ter tanto pacientes portadores assintomáticos, como pacientes bem debilitados pelos efeitos da doença, evoluindo até com insuficiência hepática bem importante. De todos os sintomas, os mais comuns são a fadiga e a ecterícia intermitentes. As exacerbações do HBV crônico ocorrem de forma espontânea e aí a gente tem, além da reativação sintomatológica, uma reativação também sorológica, com possíveis aumentos de HBE, inclusive, que é aquele antígeno marcador de replicação viral ativa. Naqueles pacientes que desenvolveram uma cirrose importante, os sintomas do estágio terminal incluem acite, hemorragias de varizes gastroesofágicas, edemas, encefalopatia hepática e coagulopatia. Em relação aos marcadores no sangue, o paciente tem níveis de TGO e TGP acima do normal. Além disso, podem ser observados aumento do tempo de protrombina e hipoalbuminemia, além de aumento nos níveis de bilirrubina. Galera, abrindo outro parêntese aqui, nos pacientes com infecção crônica pelo vírus da hepatite B, pode haver uma replicação de vírus da hepatite D de dado indefinidamente. E esse é um quadro que pode se assemelhar a uma replicação viral aumentada da infecção já estabelecida pelo vírus da hepatite B, como se fosse uma reativação mesmo. A superinfecção pelo vírus da hepatite D de dado geralmente resulta numa piora do quadro de um paciente previamente estável com a sua hepatite B crônica. Passando agora para a hepatite C crônica, eu preciso lembrar vocês de um dado importantíssimo que vocês não podem esquecer, que é a taxa de cronificação do vírus da hepatite C, que gira em torno de 80% dos pacientes infectados. É uma taxa bem expressiva e bem importante. As manifestações clínicas da hepatite C crônica são em geral semelhantes às manifestações da hepatite B crônica. O sintoma mais comum também é fadiga, mas é que, por outro lado, a hecterícia intermitente é um pouco mais difícil de acontecer. As manifestações extra-hepáticas mediadas por imunocomplexos também são mais raras que na hepatite B crônica, com exceção da crioglobulinemia mista essencial, que a gente não vai aprofundar aqui porque não é o foco, mas para você saber, é uma condição que cursa com a vasculite cutânea e uma glomerulonefrite importante. Em relação às manifestações laboratoriais, os níveis de aminotransferases, quando comparados com a hepatite B crônica, tendem a flutuar mais, mas são um pouco mais baixos. Os sintomas da evolução para cirrose também são semelhantes aos já descritos por hepatite B, certo? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco das manifestações laboratoriais que a gente precisa ficar atento no acompanhamento do nosso paciente. Nas hepatites virais, as aminotransferases séricas, conhecidas popularmente como TGO e TGP, se elevam geralmente antes da elevação da benilgubina sérica. É importante que você saiba que os níveis dessas aminotransferases são importantes fatores a serem avaliados, mas eles nem sempre indicam a gravidade da lesão hepática. Lembrando também que não são só as hepatites virais que causam esse aumento de TGO e TGP, outras condições também causam, até mesmo doenças que não são infecciosas. Em algumas hepatites anictéricas, os níveis de aminotransferases podem fazer parte do diagnóstico junto com a clínica do paciente. Em relação à icterícia, ela se torna minimamente visível na pele e nas escleras ao exame físico, geralmente quando passa do nível de 2,5 mg por decilitro. Quando a benilgubina atinge níveis bem mais altos, perto de 20 mg por decilitro, a icterícia já é bem mais visível e bem mais chamativa, mais fácil de observar. A manutenção desses níveis de bilirrubina pelas fases subsequentes da hepatite é um indicativo de gravidade, mas fique atento a outras possíveis causas desse aumento. Pacientes com anemia hemolítica ou anemia falciforme podem chegar a ter níveis de bilirrubina acima dos 30 mg por decilitro. Outros achados em exames complementares que você pode observar incluem um estado transitório, mais importante, de neutropenia e linfopenia. A determinação do tempo de protrombina é muito importante em pacientes com hepatite viral aguda porque um valor prolongado pode indicar para você uma normalidade grave da síntese hepática com necrose hepatocellular extensa e, consequentemente, um prognóstico desfavorável. O tratamento das hepatites não é muito nosso foco, porque ou ele é quase desnecessário ou ele é muito complexo. Foge um pouco do nosso objetivo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. A grande maioria dos pacientes com hepatite viral aguda, geralmente A, B, D e E, exceto a C, tem uma recuperação espontânea, sem a necessidade de um tratamento antiviral específico. Em caso de hepatite B aguda, por exemplo, a taxa de recuperação é de 99% dos pacientes, o que torna praticamente improvável um aumento na taxa de cura com o uso de qualquer antiviral. Quando necessário, em casos bem graves, a gente pode lançar mão, a gente pode fazer o uso de alguns antivirais análogos de nucleosídeos, principalmente em TKV e tenofovir. Esse tratamento deve durar até 3 meses após a soroconversão de HBS-AG ou até 6 meses após a soroconversão de HBS-AG. Mas isso depende muito do protocolo adotado. Na hepatite C aguda, a taxa de cura espontânea é bem baixa, em torno de 15%. Reflete bem um pouco a taxa de hepatite que não vira crônica. Alguns avanços nos tratamentos têm sido observados, de modo que atualmente faz-se uso de inibidores de polimerase e inibidores de protease, diminuindo as taxas de conversão da hepatite C aguda em hepatite C crônica. Aqui a gente não vai aprofundar o tratamento porque ele é extremamente complexo e envolve a avaliação constante de alguns fatores em exames complementares para ajuste da dose ou troca de medicação, enfim. Os protocolos completos podem ser encontrados no Ministério da Saúde. Falando agora de prognóstico, a gente tem alguns dados interessantes e importantes que você precisa saber. Quase todos os pacientes previamente sadios com hepatite A se recuperam por completo sem quaisquer sequelas clínicas. Na hepatite B, até 99% dos pacientes previamente sadios evoluem bem e tem uma recuperação completa. Mas alguns pacientes mais velhos e com outras doenças podem ter um desfecho menos favorável com o prognóstico um pouco pior. Os sintomas de alerta para uma possível evolução mais grave da hepatite são tempo de protrombina elevado, acite, queda da albumina cérica, encefalopatia hepática, edema periférico, hipoglicemia e bilirrubina cérica muito elevada. Os pacientes que apresentam esses sintomas geralmente necessitam de internação médica para tratar a hepatite. Na forma aguda, a hepatite C é menos grave do que a hepatite B, podendo cursar mesmo a anectérica, sem qualquer sinal de anecterícia. Mas como vocês já sabem, 80% dos pacientes com hepatite C passam a ter a doença crônica. Já falei isso várias vezes, mas é o que realmente talvez seja um dos dados mais importantes da aula. Alguns surtos passados de hepatite E na Ásia por água contaminada nos forneceram uma taxa de mortalidade que chega a 2%, mas que atinge de 10% a 20% de mortalidade em gestantes, o que é bem alarmante para a hepatite E. A gravidade da infecção simultânea, que é a co-infecção por hepatite B e D, não necessariamente é maior do que a gravidade de uma infecção solitária por hepatite B. Mas uma superinfecção por hepatite D em um paciente com hepatite B crônica prévia tem uma chance maior de evoluir com hepatite fulminante e morte. Não se sabe ao certo a taxa de mortalidade por hepatite D, mas alguns surtos sugerem que a superinfecção, que é quando o paciente já tem hepatite B crônica e adquire depois o vírus da hepatite D de dado, essa mortalidade pode chegar até 20%. Para finalizar nossa aula, já que esse é o último tópico que a gente vai abordar, eu vou comentar um pouquinho sobre a complicação mais importante das hepatites, que é a hepatite fulminante. A complicação de hepatite mais conhecida é a hepatite fulminante, que a gente pode caracterizar de uma forma geral como uma necrose hepática maciça. As hepatites fulminantes são mais prevalentes nas hepatites B, D e E, mas podem ocorrer em pacientes mais velhos e com hepatopatias subjacentes na hepatite A e podem ocorrer, mesmo que dificilmente, em pacientes com hepatite C crônica. O vírus da hepatite B é responsável por mais de 50% dos casos de hepatite fulminante, dos quais muitos casos estão associados à infecção também por vírus da hepatite D. Outra grande prevalência de hepatite fulminante é em pacientes gestantes com hepatite E. O quadro clínico de uma hepatite fulminante consiste geralmente em pacientes com encefalopatia hepática, tempo de protrombina muito elevado e um fígado diminuído. Presta atenção. Se um paciente se apresenta a você com um fígado pequeno, tempo de protrombina elevado, elevação da bilirrubina, mesmo com queda de aminotransferases, e além disso ele tiver uma associação de sintomas, que podem ser desorientação, confusão mental, acite, edema e sonolência, você deve pensar em insuficiência hepática com encefalopatia. Além desses sintomas já citados, quando o paciente tem um quadro terminal e bem avançado de hepatite fulminante, outros sintomas podem surgir, como edema cerebral, compressão do tronco encefálico, hemorragia digestiva, sepse, insuficiência respiratória, colapso cardiovascular e insuficiência renal. Infelizmente, o prognóstico não é muito favorável, como vocês podem perceber pelos sintomas bem graves que eu falei aqui. Mais de 80% dos pacientes com hepatite fulminante evoluem para coma profundo, com a taxa de mortalidade altíssima. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco as características gerais que diferenciam os tipos de hepatites, principalmente as formas de transmissão e as possibilidades de evolução crônica. E nessa segunda parte, um pouco mais da evolução clínica dos pacientes, os sintomas, os achados laboratoriais e o prognóstico. Enfim, essa foi a aula de hepatites virais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.